Presta atenção nessa história. Sabe aquele cidadão que acha que é o dono do mundo? Que nada vai acontecer com ele? Sabe aquele cara que acha que o país é uma terra sem lei? É, mas um belo dia a casa cai pra ele, viu? Foi o que aconteceu aqui em Londrina. O motorista provocou um acidente, deixou três pessoas feridas. Além disso, o cidadão estava bêbado. Pra completar, a polícia ainda encontra dentro do carro R$ 12 mil em dinheiro e um revólver carregado. Quer entender essa história? Agora na tela do Cidade. Esse acidente foi por volta das 10h30 da noite. Você tá vendo imagens aí gravadas no momento em que os socorristas faziam o atendimento a uma das vítimas. O fato envolveu dois automóveis e um carro seguiam três pessoas. No outro, um homem que estava embriagado. Mas o fato é que este acontecimento não se tratou apenas de um acidente, não é isso, tenente? Além do acidente, após a verificação ali do fato, descobriu-se que o sujeito embriagado tinha dentro do carro muito dinheiro, armamento e munição. Uma situação que tem que ser investigada ainda. Não é simplesmente um acidente. O veículo Corolla colidiu frontalmente com o veículo Corsa Classic. Dentro desse Corsa, três pessoas. Duas mulheres delas. Uma estava machucada, teve que ser conduzida pelo Ciate até a UPA do Jardim do Sol. E o detalhe, o condutor do motorista Toyota, ele foi indagado, foi conversado com ele pra realizar ali o bateu. E este homem apresentava característica, sinais de embriaguez. Falava com a fala pastosa, estava com os olhos vermelhos, todo desarrumado, bagunçado as suas roupas, andar cambaleante. Característica do personagem mesmo embriagado. Então foi ofertado a ele, oferecido a oportunidade de gerar a sua defesa e provar que não estava embriagado. E ele aceitou essa proposta, fez o teste do etilômetro e deu o resultado de 1,19 miligramas por litro no sangue, caracterizando a embriaguez ao volante. Já estava preso por esse crime. Quando os policiais militares foram tomar as providências de praxe, fazer a busca no veículo, acabaram encontrando um revólver calibre .38. Estava municiado com seis munições e tinha ainda uma sobressalente que estava no porta-luva. E o curioso, tinha 12 mil reais aproximadamente dentro do envelope. O dinheiro, a origem, não foi esclarecido. Então todo esse material foi apreendido e esse homem, conduzido para a delegacia local. Ele foi apresentado ao delegado de plantão e autuado, então, pelo crime de embriaguez ao volante. O veículo Corolla tinha pendências administrativas, foi apreendido e conduzido ao pátio do Detran. É mais um irresponsável que consome bebida alcoólica e coloca em risco a vida das pessoas. Graças a Deus, nesse caso, ninguém se feriu com gravidade.